G G G G G Lusk e Black na banca não vai faltar Só adeus freio louco, mas acelera no mundão É ruim passar vontade, ver minha barriga roncar Por isso nós ostentamos desejos do coração Vai, tá aqui é como uma moto B.A.M.E. é um helicóptero Tô bonitão, tinha foto Tendo a vinha até de óculos A X é a Beta Dartmouth Visualizo o pisante Sem picolá meu perfume, essência do Paco Avancer Achei com boneios da moda no pé, Yas, GLT Ocle sempre vai ser ocle, visualiza nóis, é os moleque do kit Achei com boneios da moda no pé, Yas, GLT Ocle sempre vai ser ocle, visualiza nóis, é os moleque do kit Achei com boneios da moda no pé, Yas, GLT Ocle sempre vai ser ocle, visualiza nóis, é os moleque do kit Gelo, isque, black na banca não vai faltar Só Deus, feio, louco e acelera no mundão É ruim, passa a vontade, vê minha garriga arrancar Por isso nós ostenta os desejos do coração Vai, cada dia é como a moto, BAB é um negócio Tô bonita, eu tiro foto, tem novinha até de óculos Achei com boneios da moda no pé, Yas, GLT Achei com boneios da moda no pé, Yas, GLT Achei com boneios da moda no pé, Yas, GLT Ocle sempre vai ser ocle, visada nóis, é os moleque do kit Vai, vai, vai Vai, vai